Olá amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajaré Flávio e Flávia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Cruz dos Degolados em São Martinho da Serra, uma história muito legal, muito interessante e que realmente eu gostaria que ficasse guardado no Youtube para que o máximo de pessoas possíveis pudesse conhecer essa história. O local onde se encontra a Cruz teve vários nomes, um deles foi Volta da Capoeira, um outro nome também antigo e que ainda é usado até hoje é Picada de São Martinho, mas o mais interessante é que a população local costuma chamar de Peral Velho de São Martinho. A história é contada mais ou menos assim, em 1894, durante a Revolução Federalista, 12 maragatos foram degolados, amarrados com pés e mãos para trás, ajoelhados e com a cabeça estendida para trás, a faca foi passada de orelha a orelha. O monumento ou a Cruz dos degolados foi construído pela Prefeitura Municipal de São Martinho, com o intento de que os maragatos degolados nesse local não sejam esquecidos. São Martinho da Serra é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, para nós nos localizar nessa história toda, vou contar um pouquinho da cidade onde está localizada a Cruz dos degolados. é uma das povoações mais antigas da região centro do estado. Começou com o Forte de São Martinho, em 1774, e pertencia à colônia espanhola. Era a ponta mais avançada dos sete povos das missões. O Forte, ou entrecheiramento de São Martinho, como era chamado antigamente, foi tomado pela primeira vez pelo militar Rafael Pinto Bandeira, em 1776, dois anos após a construção. O Tratado de Santo Ildefonso estabeleceu uma linha divisória entre as terras da Espanha e de Portugal, que passavam exatamente nas terras de São Martinho. Portanto, ali era a fronteira. O Forte foi retomado pela coroa portuguesa definitivamente em 1801, pelo coronel Manuel dos Santos Pedrosos, o Maneco Pedrosos, como era chamado também, Borges do Canto e Gabriel Vicente Almeida. Mais tarde, no final do século XIX, apareceram os primeiros imigrantes italianos e portugueses na região, dando início à povoação de São Martinho. Com a denominação de São Martinho, foi elevada a condição de vila pela Lei nº 1034, de 9 de maio de 1876, emancipando-se da Vila de Cruz Alta, como município independente. São Martinho existiu até o ano de 1901, quando foi extinto e seu território dividido entre Santa Maria e, então, Vila Rica, hoje, Júlio de Castilho. O município de São Martinho da Serra, a denominação atual só foi criado pela Lei Estadual 9.593, de 23 de 92, de 1992, quando desmembrou-se de Santa Maria e ganhou autonomia política e administrativa. Para ilustrar um pouquinho as nossas vivências, nossas histórias e tudo mais que a gente acaba contando, Em São Martinho da Serra também tem a sede do Centro de Pesquisas Espaciais, o INPE, juntamente com São José dos Campos, é um observatório espacial que está dentro de uma área de 11 hectares. Os estudos têm como base a baixa, alta e média atmosfera, com coleta de dados meteorológicos, magnetosfera, ionosfera, camada de ozônio e clima espacial. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar um joinha, faça um comentário. Encontrei na internet um poema de Teófilo Vargas que me impressionou demais, porque nesse poema, em miúdas palavras, ele conta a história como eu imagino, como eu imaginei toda ela acontecendo. O nome desse poema é Heroísmo Maragato. Eu vou tentar me expressar aqui, para que vocês possam ouvir, mas me perdoem, porque faz muito tempo que eu estou fora do Rio Grande do Sul e realmente eu não sei declamar. O que é revolução? É luta de irmão contra irmão. São partidos exaltados. Na Serra de São Martinho, numa curva do caminho, tem a cruz dos degolados. Ali, doze brasileiros, nossos irmãos companheiros, atados a maniador, esperavam a madrugada e o golpe da faca afiada de um cruel degolador. Por milagre divinal, naquela noite fatal, Bica Duarte fugiu. Cê foi correndo no mato, guiado só pelo tato, rumo à querência, seguiu. Chegou em casa, a mãe chorando, disse, seu filho abraçando. Como é grande nosso azar, teu pai foi requisitado, já seguiu preso, escoltado, para morrer no teu lugar. Não chores, mãe querida, eu defendo esta ferida e vou já montar a cavalo. O que importa é a faca doer. Vou cumprir com o meu dever e o meu pai vou libertá-lo. E chegando em São Martinho, o cadavérico sozinho, o Maragato Valente, dizia, Larguem, velho, eu grito, eu rezo, eu me ajoelho e agora eu morro ao contente. Então, no destacamento daquele exato momento, saiu o chefe para fora. Basta! Moço destemido, eu atendo o teu pedido. Pega teu pai e vai embora. Houve geral emoção. Voz do Brasil, da nação, berço de heróis inocentes. Já veio de longe a carniza, foi grande aquela injustiça praticada em Tiradentes. Muita gente tem ciúmes, porque a luz dos vagalumes e as flores das coxilhas é um cemitério bordado que já foi batizado com o sangue, Valopilha. Meus irmãos, devido a rude, e feliz e a juventude, eu peço de coração, vamos lutar sempre unidos, conservando sempre erguido os marcos da tradição. E voltando a estaca zero, família do arte, eu quero. Merecer tua confiança, desculpe, a pouca passagem do herói deixei a imagem e os versos de lembrança.